Aí rapaziada, eu vim aqui no começo do vídeo para lembrar pra vocês que estou ao vivo nesse exato momento na Streamcraft, mano. Pesquisa lá, General David, faz sua conta, usa esse meu código aqui que vocês vão me ajudar muito. A gente tá jogando PUBG, Free Fire, Roleplay e vários outros jogos junto com os inscritos, tá ligado? E não esquece de me seguir lá no Insta, General David, pra gente bater a meta de 10 mil seguidores. Grande abraço, fica com o vídeo, valeu, falou e fui! Acabou, o general chegou, o general chegou. Ai, ai, mano, vocês estão aí atrás aí, vocês escutaram o rádio, tio? Caralho, mano, bagulho novo. Caralho, essa entrevista do Bala Bala tá passando tudo que é lugar, mano. Caralho, que aí, namorão, 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 sem demagogia, sem norose. Saiu até um suor hétero do meu olho, namorado. Porque tu não tava lá no dia, foi a maior trocação do tiro, tá ligado? Porque, tipo assim, ele não podia falar 100% a verdade, tá ligado, mano? Porque ia piorar, ele ia pra cadeira elétrica, tá ligado? Ah, mano. Mas não tinha lá, o bagulho foi doido, mano. Tinha até segurança lá do cabaré, tá ligado? Começou a trocar tiro com nós, mano. Se alocou, pulei em cima de um, na caconda de um segurança lá, mano. Quebrei o pescoço dele, pique filme mesmo, tá ligado, mano? Pra pegar a arma dele, porque a gente só tem uma arma, mano. Aí eu tomei a arma dele lá, fio, aí começou a trocação de tiro, mano. Pé, pé, bala, bala, parecia dois ninhos assim, ó. Pé, pé, mano. Caralho, bagulho foi doido, a gente mexeu na gaveta lá, mano. Pegou a granada. Meu irmão, bala, bala, tirou o pino da granada com a boca, mano. Fó, ótimo. Aí o bagulho foi doido, o bagulho foi doido, né? Aí ele botou a granada, mano. Calma aí, calma aí, mano. Ele botou a granada na boca do cara e jogou a granada assim no pé do cara, mano. Aí quando o cara foi chutar a granada pra jogar pra cima de nós, mano. Aí eu dei um tiro mesmo na hora, tá ligado? Aí ele caiu deitado em cima da granada e explodiu. Caralho, então não foi o bala, bala que matou o cara. Não, foi o bala, bala, isso aí foi o outro segurança, pô. Ah, cara, segurando. Mas e o cara... Ah, o comédia lá, mano. Tipo assim, tá ligado? Ele tava até pedindo um remédio pra mulher lá, que o cara era broxa, pô. Que isso, né? A gente pegou ele no meio do sulço lá, tá ligado? Com a dona lá, tio. Ah, cara. Aí sim, sacanagem. Mas aí o bala, bala, deu quatro e trinta tiros na cara do maluco, mano. Foi só tiro na cabeça, mano. Agora... É, esqueci de abrir aí, porque a gente já chegou, né? Esqueci de abrir aí, foi mal. Desce aí, desce aí. Depois eu arrumo essa bagunça aí, mano. Desceu? Aí o cara desceu, desceu? Mano, agora eu te pergunto uma coisa, mano. Imagina uma criança, tá ligado? Fazer isso aí, tudo que ele fez, mano. É pesado. Caramba, ele pegou e estourou a camisa do cara mesmo. Só rachadão, mano. A bola tava com a Glock, fi. Foi só assim, ó. Caralho. É, fi. Assim foi. Filha da... Filha da... Filha da puta, quer matar a gente, né? Caralho. Não, na moral, mano. Caralho, tio. Eu só fui demonstrando o que foi, pô. Olha o seguinte, tu vai ficar na laje lá, hein, mano. Depois manda o... O fenômeno vim aqui, mano. Beleza? E vai pra laje, hein. Peguei, 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 peguei. Ah, foi, mano. Aí depois o Balabala foi morar no interior, né? Ah, foi, mas você separou. Aí foi lá que ele conheceu aquele comédia ali. Foi, foi, mano. Puta que pariu. Aí eu tenho nada. Ah, por isso que ele é tanto assim, que ele foi criado no interior, tá ligado? Não tem atividade da cidade. Aí, tipo... Vocês ficaram quanto tempo assim, mais ou menos? Ah, mano. A gente era criancinha, tá ligado? Voltou a se ver, mano. Depois do meu trauma, filho. Fora. Cara, aí, aí, porra, porra. Última vez que ele viu tu tomar banho, mano, foi quando o pai dele morreu, cara. Ai, que lembrança, hein, mano? Ó, o Chile, pra que lembrar tu sangue, mano? Ai, que saudade do pai do Balabala. Tudo bem que ele era a polícia, né, mano? Ai, 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 patrão, mano. Beleza, marca um 10 aí que eu quero falar contigo aí. Deixa eu fazer uma ligação aqui, mano. Cara... Ai, já é, já é. Calma aí, velho, velho. E aí? Fazer uma ligação aqui pra aquele comédala, rapaziada. Tô com um plano aqui sinistro, mano. Deixa eu ver se aquela minha plantinha tá aqui, né? Se ninguém pegou ela. Cadê? Ali, as duas, mano. As gêmeas. Ah, tá ligado, né, tio? Deixa eu pegar aqui. Vou ligar pelo Bluetooth aqui, né? Liga aqui, ó, pro 0%. Tá chamando. Ah, tá chamando, mano. Ah. É, mano. Tá ligado já aqui, mano. Se liga. Eu fui lá na floresta, tá ligado? Encantada, mano. E, tipo, já tava tudo pronto pra colher, tá ligado? Os camarãozão. Aí eu colhi, mano, tá ligado? Pera, eu tô com a tua porcentagem aqui, mano. Tem como a gente marcar um local pra tu vir aqui pegar? Que marcar local? Ok, pô. Aí você vai fazer o seguinte. Vai pegar a minha porcentagem aí e vai vir me deixar aqui. Na minha porra. Ah, beleza, mano. Beleza. Beleza, tá. Fechou. Beleza, valeu, valeu, mano. Caralho, mano. Que merda, caralho. Que merda, mano. Como eu vou fazer uma emboscada, mano? Se vai tá lá, tá ligado, mano? Na quebrada dele, mano. Puta que pariu, mano. Vou falar pro... Vou falar com a galera aqui. Ver se ele tem alguma ideia, tio. Na moral, mano. Que raiva do caralho, tio. Caralho, mano. Na moral, eu tô estressado. Mas cadê o bonde? Aí, Pedro. O senhor já falou que chegou lá, deu uma bundada no silêncio. É o que, mano? Tá ligado o bagulho? Caralho, mano. Que história é essa que tá rolando aí, tio? Eita porra. É, foi a história do Godorrigo no pai do Balabala morrer. Ah, aquela história lá foi verdade, mano. Falou que tu deu uma bundada no segurança? Tu tá tirando aí, ô, da goca, caralho? Não, foi da porrada, cara. Ah, porrada. Foi mesmo. Pulei no pescoço do bicho assim, ó. NÃO! Tá ligado, filho? Vamos, cara. Ele tá porra. Tá tirando mesmo. Aí, família. Pra porreta agora, tio. Ai, que saudade do mano Balabala. Ô, se liga, mano. Tá ligado, né, tio? É o seguinte, mano. Pegamos, tá ligado? Toda a nossa plantinha lá. Nossa floresta encantada foi desmontada, tá ligado? E é o seguinte. Eu liguei pros caras lá do motoclube, mano. Vou dar as porcentagens pra ele, né? Mas, porém, todavia, eu não vou dar a porcentagem dele. Eu só quero, mano, pegar a arma do meu pai, tá ligado? Que aí meu pai tá vindo toda vez no meu sonho, mano. Falando assim, arma, arma, arma. Tá foda, tio, tá ligado? Aí eu tava com ideia, como assim, mano? Eu tava com ideia assim, ó. Da gente ir pra um local que aí nós conhece, tá ligado? E chamar eles pra eles vim pegar maconha. Mas eu liguei pra eles pra eles vim pesquisar o local. E eles falam, não, mano. Tem que vir aqui e deixar aqui. Porque você é meu empregado. Então vem me deixar aqui na quebrada. Aí, tipo, como eu vou montar uma emboscada na quebrada dos caras? Não tem como, né, tio? É verdade. Dá um papo de visão pro senhor aqui na disciplina. Então, papo de visão que eu vou dar pro senhor é o seguinte, tá ligado? Se o senhor entrar lá no bagulho, tá ligado? O bagulho vai ficar louco. Os caras vão meter rajado. Vai, mas eu vou dar ruim. Sabe o que isso pode fazer? Bete, tem um calzão, tá ligado? A gente vai pra algum lugar, chega lá perto, fala que furou o pneu do caminhão. Os caras brotam lá, nós pei, pei, popô. É tudo nosso, tá ligado? Beleza, mano. A gente finge que furou ou precisa furar? Ah, bom, precisa furar, né? Que você não precisa meter o pé de lá. É verdade, né? Então tem uma ideia aqui, rapaziada. Se liga só. A gente vai fazer assim, mano. A gente vai, tá ligado? A gente vai escolher um local nosso aí, tá ligado? E eu vou ligar pra eles dizerem assim. Ah, é, truta, tá ligado? Furou o pneu do caminhão aqui, mano. Manda os caras vim aqui, tá ligado? Pegar a maconha aqui que tá fora, mas tá... No meio da estrada aqui tá difícil. Aí os caras vão vir, tá ligado? Pegar a maconha, mas não precisa furar o pneu. Deixar bem claro aqui. Deixa o pneu intacto, porque se a gente precisa fugir... O pneu tá lá, né? 100% pra... Quando os caras chegar, nós botamos a arma na boca dos caras, tá ligado? Rende todo mundo. E a gente vai atrás da minha arma aí, fechou? Ah, fechou então, pô. Ah, mano. Foi o que eu tive agora aí, mano. Estranou isso na minha mente, tá ligado? Ah, eu sou mesmo, pô. Eu estudei, pô. Tá ligado? Então é o seguinte, mano. Cadê o... O Nego Bracley, mano? Tá na atividade? Ah, deixei ele lá. Ele falou que ia lá pro... Então, da Globo, que tu quer mais não foi aí, mano? Desce pra pista aí e traz uma vanzinha, tá ligado? Alguma coisa do tipo aí, mano. Que eu não vou levar o caminhão, não. Porque... Eu mesmo, eu mesmo, pô. Caralho, beleza. Bora, bora, bora. Beleza, daqui a pouco a gente se encontra aqui. Nesse ponto aqui. Caralho, ele vai assaltar ali do ar, né? Não, pô. Ele vai... Não sei. Aí ele vai correndo até lá. Não sei, né? Será que ele vai roubar na quebrada? Bicho, é porra. Porra, a minha moto tá ali. Isso era ele... Comigo ali, porra. Ah, a gente escutou o tiro. Bicho vai correndo. Ele roubou aqui na... Eu acho que ele matou o cara aqui do lado da favela. Não acredito nisso, não, mano. Será? Tô falando pra tu, porra. Não acredito. Não acredito, não, mano. Vamos aqui, vamos aqui, velho. Olha lá. Eita, mano. Acho que não, mano. Tô vendo o corpo não. Acho que o cara... O cara saiu lá pela montanha lá, mano. Caralho. Saiu, porra. Que porra foi essa aqui, mano? Roubando na quebrada. Tu quer perder a mão, porra? Ah, galera. Mas ele tá na imediência. Caralho, na moral, mano. Na moral. Mano, tio, na moral, mano. Porra, porque o Balabala fez isso comigo, mano. Deixou esses caras na minha mão. Aí, da globe, caralho. Não importa. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Não. É o seguinte, mano. Não pode, mano. Não pode roubar na quebrada. Tu quer perder a mão, porra? Eu vou cortar tua mão, cara. Mas o cara não é... O cara não é da quebrada, não. Foda-se, mano. Você vai chamar a polícia pra cá, tá ligado? O cara fugiu. O cara não fugiu? Tamo logo puxado, mano. Namora, tu tem que aprender muito nessa vida aí, hein, da glock. Caralho, tá vacilando, hein. Boga-boga, mano. Porra, melou aí, bota. Ai, charrada, hein. Caralho, não aguento isso não, mano. Aí, gordão. O que eu tô fazendo? Ai, que saudade do meu pai. A polícia, viado, polícia aí, mano. Tá escutando aí, mano? Entra aí na farinha alguma. Caralho, da glock. Tu me fodeu, mano. Tu me fodeu, mano. Tu me fodeu pra caralho, da glock, caralho. Caralho, porra. Caralho, caralho, tem que porra. Oitenta roda aí, garoto. Oitenta roda. Bora, bora, bora. Vou sair por aqui mesmo, velho. Caralho, tio. Tá tirando. Ah, o cachorro aqui, viado. Nossa. Eita, porra. Matou? Quase, mano. Não, 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 porra. Não, que matar o quê, da glock? Não, não, porra. Aí, gordão, não, mora. Não tô tentando passando com esse maluco aí, não, hein, tio. Aqui, para ele filmar nem cofou na droga, porra. Nem cofou na droga, porra. Vai botar não, mano. Só faz de... Ah, não, gordão. Você não, gordão. Você não, gordão. Você não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Porra, gordão. Tá usando máscara, porra. Ah. Não pegou, cara? Ah, foi ontem, mano. Atira, não é, mano. Não, todo... Não, bala, bala foi, né? Parece que todo mundo virou burro, mano. Caralho, tio. Aí, você já ouviu, não, Rogo? Caralho, eu sou bom. Eu não sei de respeitar a sua maestria aí, mas tem como abrir a janela aí, mano. Tá cal... Caralho, tá falando que tô perdendo, pô. Tá calou, tá calou, né, mano? Pô, tá calou, tá calou, né? Tá calou, meu garoto. Beleza, mano. Deixa eu ver aqui um lugarzinho aí, mano. Vai ser bem... Acho que aqui... Aqui pra baixo, aqui, né? Tá tendo licenciado que tá aqui. Aqui, é, mano. Aqui, qualquer coisa, nós pulamos na água, né? Eu não sei. É, então é muito bom... É, vocês pulam, eu vou de carro, né, mano? É uma boa, boa. Eu vou deixar bem aqui assim, ó, pra gente ver eles na curva, tá ligado? Bem aqui assim, mano. Eu vou ali. Mas eu tenho que botar... O quê? Eu tinha que botar o carro, senhor, como se estivesse indo pra lá, tá ligado? Se eles verem o carro virado pra cá, eles vão meio que suspeitar de alguma coisa. Mas tu é muito burro, né, o da Glock, cara? Tu bota o carro virado pra lá, bota o carro virado pra lá, pô. Eles vão ver o carro de costas assim, hein, porra? Vai, 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 bota, faz isso aí. Caralho, mano. Na moral, deixa eu... É bom demais, mano. Se da Glock aí, tio, você tem que ensinar ele aí. Calma, é que eu vou ligar pro maluco lá, mano. Dizer a historinha aqui que o pneu furou, mano. Deixa eu pegar aqui pelo Bluetooth aqui. Ai, tá chamando. É, é, caralho. Aí, mano. Porra, tu não acredita que aconteceu, mano. Eu tava chegando na quebrada, né, tá ligado? Pra deixar a tua mercadoria aí, mano. Aí, não sei o que tinha no... No chão, tá ligado? Os pneus do meu carro estourou, mano. Como é que o pneu do teu carro estourou? Estourou assim, puff. Faz desse, gente. Porra, no caminho desse aí. Eita, mano. Estourou, né? Foi um barulho. Tu não escutou nenhuma explosão, não? Parecia até uma explosão, mano. Cê é louco, tio. Porra, cê... Porra, aqui do lado, porra. É, aqui do lado, esse perto da pontinha, tá ligado? Já chegando no SAMU ali, mano. Beleza, beleza. Faz o seguinte, faz o seguinte. Eu vou mandar... Beleza, beleza, então. Pode ir pra aí, nós. Beleza, beleza. Deu certo, acreditou, acreditou, mano. Aí, se liga aí, rapaziada. Acreditou, hein, mano? É, namorou. Você é derrubado, né, mano? Tá ligado, cara? Aí, mas, porra, o bagulho tá ali de boa, porra. Tu vai mexer no bagulho na favela, porra. Tem dono? Aí, derrubaram na quebrada aí, ó. Na quebrada dos caras, né? Nossa, não, tá ligado? Não, hein, viado. É, tô... Ativinhada, ativinhada aí, porra. Calma aí, ele mandou dois caras. Deixa eu ver se são esses caras aqui. É, não, não. É, McDoor, McDoor. Mete o pé, mete o pé, porra. Vai, 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 porra. Mete o pé, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Se esconder aí, que eu fico aqui, mano. Espera nos caras. Se esconder aí, se esconder aí. Devolou, devolou. Ai, ficar aqui esperando os maluco, mano. Caralho, mano. Calou da porra, filho. Dá, dá vontade de entrar assim, tá ligado? Mas... Ah, 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 mas não consigo não, mano. Ih, caralho. Que aquela... Ih, é, é os caras, é os caras, ó. Aí, já, não. Beleza, beleza. Eu tô vindo aqui, mano. Ah, o Daglock tá na escura, tá o Daglock? Tem dois, hein? Dois na fã, dois na fã, Daglock. Tá na agulha, tá na agulha. Não é pra matar ninguém, não, hein? Vamos só capturar, mano. Não, não. Espera aí, deixa o Jô se juntar aqui, mano. A mulher foi lá pra trás. Fodeu, mano. Tá vindo, tá vindo. Calma aí. E aí, beleza? Vou pro trem, hein, trem. Calma, calma, calma. E aí, beleza? Trem. Levanta a mão os dois aí, mano. Bora, bora. Pega, pega o fuzil. Pega o fuzil. Pega o fuzil do... Ah, estamos fazendo coleção de M4, hein, caralho. Dá fuzil aqui, cara. Tá fuzil, minha. Vai, vai, vai. Joga no carro, Algeme. Joga no carro agora, mano. Esses dois aí. Porra, essa não, mano. Deixa os caras passarem na moral aí, os caras da moto aí. Deixa os caras passarem, mano. Bora, 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 rapaz. Eu só não viro nada não, porra. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vai, 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 vai. Vai, vai. Olha a atividade deles aí, hein, mano. Vou levar a vã, vou levar a vã, hein, mano. Entra no carro, cara. Entra no carro, pô. Caralho, mano. Ai, rapaziada, eu consegui, meu mano. Pegamos, pegamos esses trouxas aí, mano. Caralho. Olha o maluco aqui. Bora, bora, bora pra quebrar da lá, tio. Na moral, outro dia eu faço a troca, tá ligado? Vamos pegar a informação desses caras aí, tio. Dessa mini do humano, mano. Vamos pegar a informação. Eu quero saber de tudo, tá ligado? Quanto eles têm, o armamento, o que eles vêm, o que eles vêm da vida, tá ligado? Vamos descobrir tudo nessa porra aí, tio. Tá atirando, cara. É o bone do oito, porra. Caralho.